Na tarde de hoje um incêndio atingiu uma fábrica de isopor no bairro da União, na zona centro-sul da capital. A fumaça pode ser vista em vários pontos da cidade. 40 funcionários estavam no local e ninguém ficou ferido. A brigada de incêndio da empresa controlou as chamas em 5 minutos. O corpo de bombeiros fez o trabalho de rescaldo na área e a causa do fogo é investigada. E a novela da falta de vagas para os consumidores estacionarem no centro da capital continua. E a situação se repete nos bairros comerciais da capital também. Estacionamento ocupado, trânsito movimentado e vários carros parados com sinal de alerta. E adivinha o porquê? Eu vou já dar um balão para ver se eu consigo mais lá em cima. Eu já dei mais duas voltas aqui e nada. Complicado demais. A dificuldade para estacionar virou rotina para seu José. Experiente, teve que se adaptar à situação. A família desce do carro, faz as compras na loja, ele dá uma volta e passa de novo para buscar todo mundo. Não existe vaga no centro de Manaus para estacionar. Você tem que procurar um estacionamento particular ou você deixa alguém na loja onde tem que fazer. Você vai ficar rodando o tempo inteiro até a hora que a pessoa tem que voltar a fazer suas compras e pegar e levar para casa. É o seu caso hoje? É o nosso caso hoje. E o que parece absurdo é realidade por aqui. Seu Ariline chegou cedo no centro. Mesmo assim, deixou o carro bem distante e seguiu viagem a pé. Bom, para eu conseguir chegar até aqui, eu tive que estacionar meu carro um pouco distante de um local que eu quero ir. Porque devido ao muito fluxo de carros, acaba dificultando as vagas. Na área central da cidade até existem estacionamentos, só que são rotativos. Ou seja, o motorista paga pelo tempo que deixar o carro. A média de preço é entre R$ 2,00 e R$ 3,00 a partir de 15 minutos e pode chegar até R$ 18,00 por hora. Mesmo assim, há quem prefira gastar mais. Com certeza, até porque você deixa a estaciona e quando você volta o seu carro está arriscado, você foi assaltado, alguém levou, quebrou seu vidro, muita coisa acontece. Uma das soluções para organizar os estacionamentos públicos no centro seria a implantação do Zona Azul, projeto aprovado em 2010, que prevê a criação de 3 mil vagas. A implantação seria em fevereiro do ano passado, mas até agora nada. Porque muita gente de lojista bota o carro, passa o dia todinho e a gente vai falar, e eles falam que nós não somos donos da rua, que eles pagam o IPVA, mas isso não é o certo. O certo é deixar a vaga para os clientes que vêm fazer compra no centro da cidade. Quem pensa que a dificuldade para estacionar se restringe apenas ao centro da cidade se engana. Em bairros comerciais, como por exemplo a Praça 14, a situação também se repete. Só que aqui a dificuldade não é só dos motoristas. Aquela placa ali já diz tudo. O recado é curto e grosso. Não estacione, sujeito a pneu furado. É o que diz o Mário Cobra. A gente está atrás aqui do seu Mário Cobra, a senhora conhece? Meu irmão. Foi o que escreveu essa placa aí? Foi. Por um motivo? Porque eu não respeitava aqui. Tirava ainda a corda e ainda colocava assim mesmo o carro. Encontrar uma vaga próxima a uma loja é um desafio. Você já enfrentou dificuldades aqui na Praça 14? De várias vezes, de várias vezes. Inclusive eu vou comprar peça para ali, eu não consigo comprar peça porque tem estacionamento. Vou embora que eu trabalho com veículo, né? Quem mora próximos aos comércios também sabe do transtorno. A maioria das casas tem placa de sinalização. Tudo por causa de um problema antigo e longe de uma solução aqui na capital. A falta de estacionamento. E o esquema para entregar celulares dentro da unidade prisional do Puraquecuara foi desmontado na manhã de hoje. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. Quem tentava entrar na unidade prisional do Puraquecuara com 11 celulares e mais 300 reais era Alex William Alves Monteiro. Ele foi flagrado por volta das 6 horas da manhã. Ele confessou que iria passar pela revista com os celulares sem ser impedido porque os agentes já sabiam do esquema e iriam colaborar. Ele delatou os companheiros dele, falou que um ou outro era responsável por receber o material, recebia o dinheiro. Ele fazia contato com um ex-agente que já trabalhou lá, que fornecia droga e arma quando eles precisassem. Hoje foi flagrado o celular, mas a gente tem indício de que ele já entrou com armas, com drogas. Segundo a polícia, os aparelhos iam ser levados para internos da Galeria 5. E ao ser interrogado, Alex entregou mais dois agentes que estariam participando do esquema. Anderson da Silva Viena e Cleberson da Silva dos Santos. No celular do agente, foi constatado que havia conversas dele com os presos que receberiam o celular e também com o ex-agente da empresa. Na conversa com o ex-agente, Alex tinha combinado um ponto de encontro para buscar mais material ilícito. Todos os 10 presos são agentes da empresa Humanizar e as investigações continuam porque mais pessoas podem estar envolvidas nesse caso. Eu volto com você ao estúdio. E agora vamos falar de esporte. Na noite dessa sexta, o time do Leoas da Serra goleou o Iranduba por 5 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de Futsal. A partida de volta vai ser no dia 9 em Santa Catarina. E para as meninas do Hulk, só a vitória interessa. A paixão pelo Hulk da Amazônia começa cedo. A gente é Hulk, Hulk de coração, minha irmã tá jogando, eu tô torcendo pra ela. E na arquibancada, o coração só falta pular do peito. É muita emoção, ainda mais nesse campeonato, na final. O Moisés grita, faz o esquema tático, pula, não para quieto durante o jogo inteiro. Ele diz que tudo isso só tem uma explicação, a paixão de torcedor. Porque se for pra mim ficar calado, eu não venho pro jogo. Se eu vim pro ginásio, é pra torcer e pra empurrar o time. Eu xingo, eu mando tirar, eu mando colocar, eu tô aqui pra torcer, né? É, e o Moisés teve que gritar muito, porque desde o início da partida, as Leoas da Serra não deram sossego ao Iranduba. Com a Amandinha, melhor jogadora do mundo em quadra, a equipe de fora chegou com bastante perigo em várias oportunidades. E logo as Leoas marcaram o primeiro gol da partida. Thaís aproveitou o bate-rebate dentro da área e colocou a bola pra dentro. 1 a 0. Mas neste lance, depois de um entrosamento maior entre as meninas do Amazonas, veio o empate. Com muitos erros do Iranduba, a reação parou por aí. Grace voltou a colocar as catarinenses em vantagem. As Leoas seguiram firmes no ataque e Diana ampliou o marcador, fechando o primeiro tempo em 3 a 1. No segundo tempo, o Iranduba até que tentou reagir, mas o time não conseguia mais se entrosar. Foram muitos os passes errados e a falta de jogadas criativas. E o time catarinense cresceu novamente. Aos 8 minutos, o placar começou a virar goleada. E enquanto o Hulk não reagia, as Leoas atacavam. Grace viu Andréia adiantada e do campo defensivo chutou direto, marcando um golaço. 5 a 1. Resultado final. É que bom que a gente conseguiu mesmo fora de casa entrar bem, conseguiu ter uma boa pós-de-bola, uma boa movimentação. Isso favoreceu bastante no resultado final, no jogo um todo. A grande decisão da Copa do Brasil de futsal feminino será no dia 9, sábado, quando as meninas do Hulk da Amazônia vão enfrentar mais uma vez as Leoas da Serra, na cidade de Lages, lá em Santa Catarina. E nessa decisão, só resta ao time amazonense vencer. Hoje a equipe não se encontrou, nós temos também que reconhecer o adversário, jogou muito bem hoje. Nós conseguimos encaixar uma marcação boa em cima da gente, mas não tem nada perdido. Próximo jogo basta a gente vencer por 1 a 0 e aí a gente vai para a prorrogação. A gente sabia que, como eu falei, não ia ser um jogo fácil, né? O time delas é um time que treina só isso o ano todo. Mas eu espero fazer um bom jogo na casa delas e daqui para lá a gente vai trabalhar em cima dos erros que a gente cometeu hoje. E se Deus quiser a gente vai encontrar o resultado lá. Em instantes a gente mostra para você a movimentação para o treino aberto da seleção brasileira com Neymar e companhia. Os detalhes é daqui a pouco.